Fala galera do Youtube, eu sou o Nambra Vida e o vídeo de hoje vai ser referente a uma dica importante aí de aparelhos de barbear melhor que o gilete. Pode até parecer brincadeira, mas não é galera. Que é o seguinte ó, eu comprei esses três aqui pra fazer uma demonstração pra vocês. Esse aqui é da marca Dia, esse aqui do Carrefour e esse aqui é o gilete. Acontece que esses dois caras aqui, tanto do Carrefour como do Dia, eles são produzidos, as lâminas deles são produzidas nos Estados Unidos. Pode verificar aqui ó, lâminas produzidas nos Estados Unidos, o do Carrefour também. Então é assim, é um produto assim que aparentemente queima e assim não dá nada. Mas eu garanto pra vocês, tanto esse aqui como esse aqui do Dia, dura dez vezes mais do que um desse aqui ó. Você pode fazer o teste. Inclusive, tanto é verdade, você pode verificar aqui ó, que no dia, essa embalagem aqui, vem quatro aparelhos. E eu paguei até mais caro ó, dezesseis e trinta e nove. Fala aqui, leva quatro, pague três, mas é mentira. E do gilete, esse aqui, eu paguei oito e trinta e nove. Então aqui ó, tá vendo aqui ó, a nota do dia, né? Esse aqui, comprei no Carrefour. Tá meio desfocado aqui. Olha lá, Carrefour. E esse da gilete, eu também comprei no Carrefour. Então é assim, vocês podem fazer o teste. O produto é bom, é de qualidade. Não tô aqui pra fazer propaganda, promover ninguém. Tô apenas querendo transmitir uma experiência que eu tenho, que eu fiquei surpreendido com a qualidade desse produto aqui. Tanto do Carrefour, como do dia. Agora, outra coisa também que eu esqueci de avisar aqui no vídeo. Os dois, gente, só muda a embalagem, tá? Mas é o mesmo produto. Vou ver se eu consigo parear aqui pra vocês verem. É fabricado pelo mesmo fabricante. Quer ver? Olha lá, esse aqui do dia ó. Fabricado pela ASR Brasil. E o do Carrefour, Olha lá, ó. Importado e embalado por ASR Brasil. Então, na verdade, esse produto aqui é só importado. Ele é só embalado no Brasil. Mas é... Tá aqui, ó. Qualidade dos Estados Unidos. Nem se compara, né? Valeu?